Olha, pessoal, a gente começa debatendo o DPVAT, que tinha parado de ser cobrado, né? A gente tinha parado de falar nesse assunto, mas o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que vai retomar a cobrança do DPVAT. O seguro, que deixou de ser cobrado durante o governo Bolsonaro, é responsável pela indenização de vítimas de acidentes de trânsito e familiares em casos de morte. Segundo o texto, os recursos arrecadados deverão ser geridos pela Caixa Econômica Federal e não mais por seguradoras, né? A gente lembra, inclusive, o Bivar, né? Que tinha uma seguradora que tomava conta daquele dinheirão todo. Enfim, fato é que isso está lá no Congresso. Eduardo, já estava meio esquecido, mas vamos ter que falar desse trem de novo. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu sei que eu vou contrariar muita gente com a minha opinião, mas é o que eu penso. Eu acho que se tem imposto justo, esse imposto é o IPTU. Para mim é o imposto justo. É a taxa de condomínio que todos devem pagar pela nossa cidade, que é um grande condomínio. Em segundo lugar, eu diria que é o SDPVAT. Eu sempre achei o imposto justo. Ah, mas nós já pagamos o IPVA, já pagamos o imposto justo, não sei o quê. Mas o fundo específico dele, que é de ajudar o Estado a cuidar daquele mundo de gente que fica no pronto-socorro com as pernas penduradas, com os braços pendurados, durante meses, anos, as clínicas de recuperação, a própria medicina legal, a própria perícia. Eu acho que ele não arranca pedaço, porque normalmente é 30, 40 reais. Enfim, a origem dele, a razão dele me convence. Agora, era uma farra do boi, controlado pelas seguradoras, uma baba de dinheiro. E o Bolsonaro não suspendeu, porque foi mãozinha. Tinha tanto dinheiro que podia suspender, porque ainda dava para indenizar. Agora, o mais grave, que foi denunciado durante muito tempo na Assembleia, principalmente pelo então deputado Délio, é que esse serviço, esse dinheiro, servia junto para bancar, encontros e mais encontros de jeito do Denatran, do Contran, dessas órgãos transnacionais, em hotéis cinco estrelas, fazendo conversa, piada, em nosso nome, gastando esse dinheiro. Então, veja só, se eu considero o imposto justo, se eu considero o imposto necessário, e se ele vai voltar pela Caixa Econômica Federal, se voltar com transparência, se for mensalmente ou anualmente dito, quanto que é faturou, para onde que for o dinheiro, menos mal. Rita Mundim, e esse DPVAT aí justo, ou justa, a volta dele? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. O Eduardo aí me contemplou no que diz respeito à transparência. Então, a gente tem que saber se é necessário que a gente pague mais o imposto. Mas se a gente paga o imposto da mesma forma que a Receita Federal é um big brother na vida da gente, para arrecadar, a gente tem que ter a mesma transparência do governo quando ele gasta o dinheiro que é destinado a determinada coisa. Então, isso teria que ter uma transparência total, online. E outra coisa, qual o valor necessário do imposto? O Eduardo falou, ah, 30, 40, mas e se for necessário apenas 5, 10 reais? Então, é preciso transparência no tributo, no valor do tributo e no uso do tributo. E eu quero aproveitar aqui, para fazer justiça, aquilo que o Paulo Guedes sempre falava, mais Brasil e menos Brasília. Nós estamos voltando rapidamente para menos Brasil e mais Brasília. Mais Brasília é a fome arrecadatória dos políticos. É a necessidade da intromissão da política em todos os campos da sociedade. E no governo passado, nós tivemos uma reforma administrativa silenciosa, chamada gov.br. O Brasil hoje, tomara que isso não seja perdido na corrupção e na falta de recursos para aquilo que é necessário. O gov.br transformou o Brasil no melhor governo digital das Américas e no segundo melhor governo digital do mundo, só perdendo para a Coreia do Sul. O cidadão brasileiro, através do seu celular, hoje, conversa com o governo e pode ter transparência. Isso se o governo quiser dar essa transparência. Então, que a arrecadação, que o imposto deve ser justo, porque todo imposto é para melhorar a vida do cidadão. Então, essa que é a essência do tributo, desde que o governo mostre cada centavo para onde ele está sendo dirigido. William, eu achei que a turma aqui fosse contrária a mais esse valor, mas Eduardo e Rita acham que se for transparente, se isso for bem gerido, pode ser uma boa opção. Tem algum contraponto nisso aí? Bom dia. Bom, eu acho o seguinte, hoje a gente está... Eu acompanhei ontem a reunião do presidente Lula com os líderes dos partidos da Câmara. Todos nós acompanhamos aquilo. O que me chamou a atenção era uma mesa quadrangular, onde você tinha lá um suquinho de laranja, água, brioche, sanduíche, toda uma organização. E eu fico pensando que país é esse que nós estamos vivendo. Se nós temos realmente pobreza nesse país, se as pessoas estão passando dificuldades, estão desempregadas, e a primeira postura que eu adotaria como líder é acabar com essas regalias. E o que mais me assusta é que as pessoas hoje olham para o Estado brasileiro e pensam assim, aonde nós vamos arrecadar mais? Ok, o DPVAT, seguro obrigatório para proprietários de veículos automotores, 50% vai para o SUS, 50% para aqueles para os beneficiários. Mas é assim que a gente vai lidar? A gente vai cada vez mais ter ganância em arrecadar para poder implantar aquilo que eu quero a qualquer preço. Porque quem vai pagar essa conta, como quem pagou a conta daquela reuniãozinha lá ontem, com aqueles brioches, com o suquinho de laranja, somos nós. E nós vamos continuar pagando, não está bom ainda? Vocês querem cobrar mais da gente? Então tudo bem. Vamos lá, se a regra do jogo, presidente eleito de forma legítima, a regra e a batuta é dele. O que me assusta é essa oposição que, ok, vamos lá, tudo bem, está tudo bem. Vamos tocando. Vamos tocar a boiada e lá na frente a gente vê o resultado disso. Professor Felipe Nunes, o seguro DPVAT, acho que para todo mundo ficar na mesma página que a gente aqui, você pagava um valor ali, inclusive os motociclistas pagavam um valor um pouco maior, até porque eles se acidentam mais, e ali era em torno de 10, 13 mil reais que as pessoas podiam pegar ali desse seguro quando acontecia algum acidente ou em caso de morte, enfim, para ajudar naqueles trâmites ali. Me parecia interessante, porque nem todo mundo consegue ter um seguro, pagar um seguro ali no dia a dia, esse seguro obrigatório, todo mundo tinha direito a ele. Ele foi embora, pararam de cobrar, porque tinha muito dinheiro em caixa, e agora essa possível volta. Num país que se cobra tanto imposto, acho que esse sentimento do William é um sentimento muito real, assim, do povo que está ali no dia a dia, no trabalho. Bom dia. Não, o sentimento é real mesmo. Mas é que democracia, assim, bom dia a todo mundo, quem está nos ouvindo aqui, a toma da bancada, é que democracia é assim mesmo, Júnior. As pessoas fazem escolhas, né? Esse governo, o governo eleito, está dizendo o seguinte, ele tem uma plataforma de trabalho, a plataforma é, para ter mais Bolsa Família, para ter mais Minha Casa Minha Vida, para ter mais Desenrola, para ter esses programas sociais que são promovidos pelo governo, é preciso ter arrecadação. Como é que você faz para arrecadar? Como, por exemplo, voltando o DPVAT. Por que tem tanta chiadeira? Porque é a primeira vez na história do Brasil que o governo eleito tem só 50%. Em outras experiências, ele tinha mais do que 50%, geralmente 56%, 60%. Então, a chiadeira era menor. A gente está tão dividido que agora tem chiadeira, tem dois lados. E eles brigam. E é bom que eles briguem, no sentido não de ser, de querer se matar, mas no sentido de querer divergir sobre as ideias. Eu vejo isso com bons olhos. Mas a divergência que eu vou fazer aqui, em relação aos colegas, é que, embora o DPVAT, Eduardo, William e Rita, se transparente é melhor, claro, se bem empregado é melhor, claro, é um imposto que lida com todo mundo, mas eu acho que o desafio no Brasil é a desigualdade. E para combater desigualdade, tem que ter imposto não desse tipo. Tem que ter imposto em que quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Eu acho que o modelo de taxar super rico e dividendo é mais o modelo que o Brasil devia adotar, porque aí é onde está o problema, a renda, do que sobre esse, nesse cenário onde você está lidando ali com o imposto, que, embora seja pequeno, ele pesa de uma maneira desigual. Quem ganha um salário e tenta ter um carro, vai pagar o mesmo tanto, mais ou menos, do que quem tem uma BMW. Isso não me parece justo. Então, acho que o governo, que inclusive é um governo de esquerda, devia estar pensando em projetos e impostos como esse que eu estou dizendo, porque ele me parece, sim, mais justo numa sociedade tão desigual. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma